Junto com os seus órgãos, Polícia Civil, Militar, Detran e Corpo de Bombeiros. Esse plano foi colocado em execução e primordialmente ele previa o combate ao narcotráfico. Visto que, se nós pegarmos as estatísticas, nós tínhamos em média a apreensão de uma tonelada de cocaína por ano. Até 2014. 2014 foi o ano que mais teve a apreensão. Nós fizemos, dentro desses três anos, dois anos e oito meses, melhor dizendo, batendo todos os recordes de apreensão. O nosso patamar passou desse um e pouco, se nós pegarmos média, para 10 toneladas por ano. Só que nós reconhecemos que essas grandes apreensões, elas trouxeram efeitos colaterais. Então, vamos colocar mais ou menos três questões. Uma, o combate ao narcotráfico, ela diminuiu a quantidade de drogas na cidade. Isso fez com que aumentasse os valores e que as pessoas que perdiam aquela droga e não tinham como fazer esse pagamento, entrassem em conflito um com o outro. Ou seja, nós estamos falando de conflito entre traficantes. Aí, daí, nós tivemos o quê? Uma ascensão dos números de homicídio, tá certo? E também aconteceu de que aquelas pessoas que também perdiam as suas cargas de droga, procurassem, de outras formas, recuperar esse dinheiro que não iriam auferir com a revenda da droga. Isso também teve um efeito colateral nos crimes que nós chamamos de trauma, principalmente o roubo. Então, nós tivemos um aumento de roubos a coletivo, tivemos roubos a drogaria, roubos a saída de banco em faculdade. E isso, no decorrer de 2015, 2016 e o começo de 2017, nós estamos falando de um período em que o Estado do Amazonas e o Brasil estavam mergulhados na maior crise econômica da história. Então, se nós pegarmos pela outra parte, a parte orçamentária, nós saímos de um orçamento de 240 milhões em 2014 para 130 em 2015. Então, nós temos uma redução de 110 milhões de um ano para outro. E aí, nós tivemos, na parte orçamentária, uma descendente. Então, foi a gestão dos recursos que nós fizemos, e aí, sem falsa modéstia, com muita eficiência, que permitiu que a Secretaria de Segurança, mesmo no meio dessa crise, mantivesse todos esses programas de combate às organizações criminosas.